Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje voltamos com Marvel Spider-Man Miles Morales na nossa série, caras. Totalmente em 4K, direto do Playstation 5 e desde já, antes de começarmos, antes de falar qualquer coisa, quero agradecer cada um de vocês que acompanharam o primeiro episódio. Muito obrigado, muito obrigado de verdade, gente. Então bora lá, continuando a nossa saga do Teioso, do ponto onde paramos, né? Bora! Opa, peraí. Deixa eu carregar o controle aqui antes que dá ruim, né? Vocês já viram a mensagem aí em cima. Peraí, 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 peraí. Rapidão, rapidão, rapidão. Galera, eu tô adorando esse jogo, sério. Sem maldade, sem mentira, o jogo tá absurdo, absurdo, absurdo. Então peraí, vamos lá. É muito frio pra eu me trocar aqui. Ah, moleque! Pensa no charme do menino. Ó, vamos dar uma fuçada nas coisas que tem aqui. Amor, vida, engane, ó. Deve ser o rapazinho amigo dele lá, né? O japonêzinho. Ideias pra spider-trajes. Não posso deixar minha mãe ver nada disso. Cara, essa TV é da época da abuela. Pô, virava funcionar, né? Cara, que da hora. Tá difícil de cair a ficha. Ainda parece o apartamento da abuela, não o nosso. Abuela o quê? A avó? Ah, formatura. Faz tempo que eu não vejo essa galera. O Genki tá trabalhando no... Ah, no Speed Nonagon. Ele tem que acabar pra eu poder jogar. Hum. E ainda falta encaixotar as coisas da abuela e mandar pra ela em Porto Rico. É, deve ser a avó. O que foi isso? Tá tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Ai, essa não. Meu filho. Que lindo. Valeu, mãe. Temos visita hoje. Pode arrumar o apartamento. Por uma musiquinha, criar um clima. Ah, é a Nádia. Sério? Sou diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Nádia, já nos deram autorização pra amanhã? Ok. Nossa. Olha o estrago. 15 anos no Brooklyn sem manchas. Aí a gente mudou pro raro. Pode ser um sinal. Não é? Eu pensei que já tínhamos assinado esses formulários. Não? Que bom que a árvore do pai resistiu à mudança. Pois é. Ele adorava ela. Não tem Natal como o do Brooklyn. Saudade de ouvir ele falar isso. Sim, claro. É um formul... Opa! Eu vou te deixar orgulhoso, pai. Hum. Pesado, né, mano? Mó dó, velho. Vamo lá. Hum. Nenhum disco. Ô, mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto. Valeu. É claro que sim. Pensei que já tínhamos assinado aqui por um lugar. Cara, legal. Tem bastante coisa pra interagir, né? A minha mãe se acertou rápido. O povo do Harlen adora ela. Acho que a minha mãe ainda não se instalou também. Aquele papel de parede é a cara da abuela. O que que é isso? Ah, deve ter parado aqui na mudança. Um dos arquivos velhos do meu pai. Quem é Prowler? Será que o meu pai pegou o cara? Caramba. Quem é esse maluco, velho? Ó, que louco. O traje dele é da hora, pelo menos, né? Não mexo nisso desde antes da prefeitura. Prowler. O álbum preferido do meu pai. Todo domingo ele botava pra tocar. Vamo pegar, então. É, com certeza tem mais lá, mas, mano. Vamo de álbum preferido do papai. Minha mãe comprou uns 100 desses, porque o artigo citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. Né? Olha que legal. Vamo lá. Porrax com alvejante? Porrax alvejante? Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Isso é perfeito. Suave, cheio de classe. Cê não curtia jazz quando eu era menor. Seu pai me ensinou a gostar. Faz anos que a campainha tá quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Como vão seus pa... Finn? Ô, consertei sua campainha. Nossa, como é bom ver você. Como cê tá? Já faz uns... Meses. Muita coisa mudou. É, é verdade. É a nossa convidada de honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Finn, eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Oi. Finn, esse é o Genki, meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki, essa é a Finn, minha melhor amiga. É, além de você. Ah, é? Vocês venceram a feira de ciências no Fundamental, né? Vocês fizeram um... É... Conversão de energia. Conversão de energia. Igual. Ah... A fiação desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom... Natal à luz de velas? Eu juro que eu não quebrei nada quando eu comecei a campainha. Ah, tá, que é alguma coisa normal, né? É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Ah, massa. Ah, né? Não rola pela janela. Não rola pela janela. Será que o Mael só tem de sorte lá fora? Tomara que sim. Os fogões biolétricos não vão dar conta de salvar o jantar. A bioeletricidade derrota o Rino. Mas será que salva o jantar de Natal? Ah, legal. Vai usar os poderes dele. Legal. Ah, legal. Vai usar os poderes dele. Legal. Vai. Sem máscara. A chance de dar errado isso aqui é pequena, né? Distrai elas aí, Genki. Vai, Genki. O Mael ainda tá lá fora? E se a gente tirasse uma foto agora? Agora? É, uns momentos especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Mael? Não, ele odeia fotos. Beleza, chega mais gente. Prontas? Ficou ótima, show de bola. Ah, oi, Mael. Ah, quem tá com fome? Cês podem sentar, deixa comigo. Que cheiro bom. Cê? 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 Alic! Alic! Finn, conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair, mas eu tô estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Falou o cara que tem que usar gravata na escola. Oh, só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha na Rockson? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. Falando nisso, Genki, você leva jeito com as redes sociais. Pode ajudar na divulgação do começo de amanhã? Claro! Até meia-noite todo mundo já viu. Às vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Rockson tem muita influência aqui. Mas só presta contas para os acionistas dela. O Harlem tem que ter alguém que lute pela comunidade. Não falei que aquele cara era vilão? Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. Você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim! Não envia ainda! E aí, o que que tá pegando? Como assim? Você tá meio... sei lá... distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não. É Natal. Oh, como tá sendo namorar mais no Brooklyn? Então... sou o Ave. Ah! Você odiou? Não! É sua voz de, eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não! Né? Quer dizer, um encontro não, é só um rolê de amigos. Você continua sutil, como sempre. Miles! Que? Acordado? Não. Então, eu virei a noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SEO personalizado bem doido, algo que eu nunca vi. E aí, eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei. Acordei. Já tá quase compilado. Valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. Cara, que da hora. Tá. Deslize... Deslize. Deslize pra esquerda. Pra acessar o app Spider-Man Amigo da Vizinhança. Beleza. Esse é o Amigo da Vizinhança 1.0. Nele, as pessoas pedem ajuda direto pra você. E denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha. Alguém fez um pedido. Bora? O pedido veio de um tal de... Aaron Davis. Espera aí. Que? Ah, é o meu tio. Ele sabe que você é o Spider-Man? Não. Deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. Cara, que da hora. Nossa. O que tá acontecendo? Ah... Olá. Quer ajuda? Eu sou o Spider-Man. Aliás. É. Eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém tá mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Espera. Espera. Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah. Ele tá de férias. Mas relaxa. Eu dou conta. Haha. Mano, ninguém botou fé nele, velho. Tá na cara que ele não me reconheceu. Oh. Ele tá ligando pelo aplicativo? Spider falando. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite no Broxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Cê sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existe, mas agora eles têm uma nova liderança. Jinkered. Jinkered. Valeu pela pista. Então, é... Se liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando um rino no jornal ontem à noite. Achei que cê era o cara certo pra ligar. Legal, faz tempo que você trabalha no metrô? Não, eu comecei no ano passado, depois que meu irmão Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas E achei que esse emprego era um bom começo Dá zica nos trens no meu expediente, não vai pegar bem pra mim Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar pro seu chefe Que você foi proativo, usando o app Spider-Man Amigo da Vizinhança Meu, dá pra ficar o dia inteiro só fazendo isso Cara, como é gostoso, velho É muito viciante Beleza Tá Mesmo esquema que a gente fez agora há pouco Como é que é? Não, não, não Não, cara L1 e R1 Ah Eita Se os inimigos ficarem desconfiados, o ícone aparecerá e eles vão investigar Beleza, vambora Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa Que tecnologia doida Odeio fazer isso, mas Os sensores voltaram O que você fez? Eu cuidei de quem tava mexendo neles E não é que ele deixou uns brinquedinhos pra trás? Aí, mais tarde eu te ligo Nossa Deve dar pra usar isso pra fazer os holodrones que o Pit criou Tá Ok Segure X no dispositivo de holodrones pra criar Qual que é isso aqui? Ah São vários Tá, mas e aí? Ah Tem que clicar Tá, tá Entendi Entendi Esse aqui a gente já tem Esse aqui, então Desbloqueie novos dispositivos e aprimoramentos de dispositivos com fichas de atividade e peças avançadas O que que isso aqui faz? Ah Olha aí, cara Dispara um drone que cria um holograma de luz sólida pra lutar do seu lado Show 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 Essa tecnologia tem uma radiofrequência única Será que dá pra rastrear? Ah Parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade Tá aí Certeza que isso aqui faz parte de algum troféu, né? Recompensa Do underground Reserva do underground Ah São os lugares Legal Depois a gente vai atrás de todos Com certeza Vamos lá Boa hora Pra testar os novos holotrones Segura o R1 Ah, mano Boa Que da hora Esse aqui Não, 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 não Ah Ah São as teias padrão, né? Boa Boa Quebra Quebra Mano Que ótima ideia Esses drones Adorei também Abraço Fiquem espertos Esquiva Esquiva Que os trens estejam funcionando Eu vou checar com o seu app Alô E aí, senhor Davis Como é que estão as coisas? Peguei um sinal Mas os trens não estão nos trilhos Deve ter rolado algo no pátio O Underground O Underground tava zoando seus sensores Eu acho que... A Rockson usa o metrô pra transportar no farm A Rockson? O sistema do metrô foi feito pra transportar gente Não carga Mas essa linha foi atualizada quando o Rockson Plaza chegou Então pode ser que usem ela na surdina Eu vou investigar isso Então, você falou do seu irmão Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles Eu tive que mudar umas coisas Tipo, aceitar esse emprego Mais cinco fotos deles Do meu sobrinho A gente fazia música de todos Bom, talvez você possa ver ele de novo agora Eles Sua família Tomara, garoto Eu tenho que ir Atrás do Underground Tchau Mano, que delícia O Underground tá destruindo tudo Acho que eu venço eles Sem fazer barulho Putz Mocó então Segure L2 Tá Nossa, que saudade disso, velho Mais uma vitória pro Spider-Man Boa hora pra testar o visor do Pit Boa Agora posso rastrear eles Ah, da hora Beleza Rápido Antes que a polícia chegue Pera aí Peraí, sobe, cara Vamos devagar Vamos devagar Pra não fazer besteira, mano Cuidado com as aranhas Tá safe? Não Perigo Meu, que da hora Meu, que da hora Beleza Beleza É meu Cara, isso é bom demais Cara, isso é bom demais Boa Boa Já era Gostei disso Lindo, 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 lindo Acho que foi todos Não, dei mais um Ah, tô vendo coisas Vai, deixa a marca Foi o último Hora de colocar os trens em circulação Os controles devem estar no escritório Tinkerer O tio disse que é quem lidera eles Tinkerer Caramba Eles destruíram os controles Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão Ou com a teia, né Aquela plataforma pode ser útil Virar a plataforma Puxar os trens com as teias Deve funcionar Tá Acho que é isso, né Eu tenho que alinhar pra ele entrar no túnel É o contrário, será? Deve ser o contrário Deu certo Quase lá Não é isso Ah, mano, ó lá Peraí, peraí, peraí Pressione Pressione Peraí Ah O underground procurou as remessas de uniforme E aí zicou o metrô Eles estão querendo impedir o uniforme de chegar na cidade Será? Tenho que ficar na frente dele Boa Boa Tá, e agora? Aquele perpendicular aos trilhos seria bom Ué Ué, não entendi, mano Tenho que puxar aquele que tá no chão Colocar na plataforma Tá, mas Qual, velho Eu tenho que girar agora? Por que não tem Não tem opção de girar Tem Mano, que bizarro Cara, não é isso Acho que eu tenho que trazer você pra cá, né? Ou não Ou aqui eu tô fazendo um desserviço, né? Mano, é pra enfileirar três, cara Ah, peraí, 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 peraí Tá, eu acho que entendi Eu acho que entendi, né? Aí Deu certo Os trens estão nos trilhos Agora precisam de energia Já vai aquecendo aí Quebraram os controles daqui também Mas não o gerador Ah, posso usar isso pra alimentar os trens Eu acho Minhas teias são condutoras Segura o L2 Segura o L2 Para mirar Aí Não é isso, não Aí Manda-me que você me faria de novo Vai lá Isso Oi, senhor Davis Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito mágica Mandou bem, hein, garoto? Que bom que eu ajudei Se rolar outra coisa Manda mensagem pelo aplicativo Peraí Eu tenho uma coisinha pra você Não é muito mais Pra mim É o mínimo que posso fazer Pelo cara que salvou o meu emprego Legal, legal Vou voltar agora Ok, salvando o dia Oi, Miles Cheguei na Europa Como está saindo o seu primeiro dia sozinho Legal Descobri uma conspiração no meu bairro Clássico Já tem um plano? Me virando com o que tem pra hoje A marca de um verdadeiro Spider-Man Bom, se precisar É só me ligar Eu vou ter que cruzar o oceano Mas, tudo bem Pode deixar Ah Valeu pelo presente É demais Você merece Ah, a MJ está me chamando Eu vou indo Tchau Da hora Mano Concentar o metrô Fez o aplicativo Bombar Você recebeu um monte de pedidos Tipo Ah Esse é o do Theo Esse cara é o melhor Mano Eu vou dar uma olhada nisso Agora que a cidade inteira conta comigo Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora Refere ele assim que se acabar de ajudar o seu tio Ele sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui Tchau Pera aí Não, cara Sobe Aê Não dá pra ver o aplicativo? Não dá, velho Só em horário específico Será? Opa, habilidade Habilidade, habilidade, habilidade Vou ligar pra Finn Quando acabar de ajudar o tio Ah, não terminou ainda a missão do cara Opa É sério Não devem ter curtido os seus reparos Eu vou chegar o mais rápido possível Aguenta firme E não vai lá pra fora Go Spidey Tchau 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 Tenta levantar Beleza Quase Nossa 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 Eu cuido delas Boa 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 Aí Porra, mano Vai, 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 vai Mais uma Ontem à noite vocês descobriram que o uniforme é transportado de trem e hoje vocês atacam o trem. Por que? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele Boa Boa Foi todos? Acho que foi, né? Mandou bem, garoto. Os três voltaram. O underground já era. Bom trabalho. O próximo trem chegará em cinco minutos. Por favor, abatem durante a chegada. Da hora Será que arrebentou mesmo? Vamos dar uma arra Caramba Olha, galera, que da hora, meu O traje nesse jogo quando ele fica destruído. Olha só que bacana Legal, né? Tá, beleza Modificação do traje O que que é isso? Use os recursos obtidos para criar uma nova modificação O que é isso? Quero que é isso? Nós bloquearam o equipar Tá Tá Ah, tá Diminui o dano de ataque corpo. Ah, legal. Tá, tá Entendi 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 Música Você está bem, Sr. Davis? Sim, graças a você. Ah, olha, pega isso. Um ano de passe de metrô pra você. Eu acertei o nome? Como você... Não, tá bom, tenho que ir. Espera aí, Marius. Eu fiquei desconfiado. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. Caramba! Você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E está mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você está assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só está de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. É muita coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta. Quando precisar de ajuda, me chama. Estou aqui. Está bom? Está. Valeu, tio. Da hora, cara. Que da hora. Ih, olha aí, cara. Tem coisa pra caramba mesmo. Atividades e crimes. Mano, vamos? Cara, que lance da hora do tio dele, velho. Olha esse pôr do sol. Maravilhoso. Aquele outdoor está sendo hackeado pelo underground. Eles devem estar por perto. Sobe. Espera aí. Não entendi. Não entendi. O que eu tenho que fazer aqui? Encontre o... Ah, encontrar os caras. Ah, beleza. 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 Vamos lá. Olha eles. Lá. A gente ainda vai se ver hoje. Você não mandou mais pensar em... Ah, é. Foi mal. Eu fiquei ocupado com umas coisas. Mas eu estou livre agora. Onde? Boa. Na 78 com a West End. Na 78? Perto do centro de ciências? Por que lá? Você vai ver. Não se atrasa. Na 78 com a West End. Acho que lá eu vou saber o motivo. Melhor ir logo. Achei. Achei os caras. Mano, é aqui. Aí. Aí. Não, mas não é isso. Oi, filho. Eu só queria dizer que o meu food truck favorito vai estar no comício hoje à noite. O logo dele tem um giro gigante. Valeu pela dica. Ah, mãe. Deixa eu te perguntar. Como você sabe tudo que está rolando no Harlem, você conhece o Underground? Ah, sim. Eles estão vandalizando as propriedades da Roxham. E eu acho que eles têm recrutado jovens do bairro. Por quê? Eles não tentaram te incluir no grupo deles, né? Ah. Não, não. O tio Aaron me contou sobre eles. É que eu encontrei com ele na estação de metrô perto de casa. Sabia que ele está trabalhando lá? Não. Olha, eu não quero você perto dele. Ah, pronto. Mas você e o papai nunca disseram por que vocês não me deixavam mais ver ele. Ele ia na nossa casa o tempo todo. Isso, o Aaron te escuta. Espera um segundo. Desculpa, querida. A gente ainda está organizando tudo. Tudo bem. Vai salvar o mundo com o voto da galera, mãe. Já te disse que você é o meu filho favorito. Não vai acabar bem pra você. Vem cá, cambada. Não vai acabar bem pra você, garoto. Você já era. Nada mal, garoto. Opa. Não vai acabar. Ele não pode vencer. Já imagino as manchetes. Spider-Man, o protetor presente. Da hora. Ou alguma coisa menos brega. O importante é que você está bem. O importante é que você está bem. O molenga, em cima! A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida. Ah, então... É por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui, tá presa. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim, é... Ah, cara, é... Tô me zoando. Vocês têm que lembrar o código, pô. Eu não vou tá aqui pra sempre. A gente vai lembrar, a gente vai lembrar... A gente vai lembrar. Aham, sei. Ótimo. Então, o que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Mayo sabemos. Boa! É isso mesmo. Se é segredo, tá protegido. Ô, Rick, você não vai aceitar o emprego na Roxxon, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez. Dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir, é? Bom, a oferta deles é boa. Querem que eu... Lidere a equipe de Energia Limpa. E vocês me conhecem? Energia Limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd! Ah, falando neles? É Roxxon. Eu já volto. Você lembra qual é o código, né? Oh. A sequência de Fibonacci. Legal. Nosso prêmio! É, nosso conversor de Energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda tá exposto no Centro de Ciências? Tomara que sim. Nossa. Olha, gente. Dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram ou quê? Não. Não brigamos. Finn. Esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí. Eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Hum, talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. Haha. A formatura do Fundamental foi alegre e triste. A Finn foi pra Midtown High e ou pra Brooklyn Visions. A gente disse que não ia perder o contato com a gente. Mas, cara, o ensino médio é outro mundo. Prêmio de ciência... Prêmio do Centro de Ciências da Oscorp. Massa. Cara, que bom ver a Finn. Cara, que bom ver a Finn. Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu. Mas, depois. Eu tenho que ir pro comício da minha mãe. Hum, mais colecionáveis. Hora de usar meu passe ilimitado. Legal. Locais de viagem rápida foram marcados no mapa. Segure X sobre o apartamento de Miles ou a entrada do metrô pra fazer uma viagem rápida. Legal. Telefone, confere. Cartão do metrô, confere. Pegou a chave de casa? Aham, peguei. Anda. Vamos atrasar. Mano, eu vou encher o seu traje de nero. Você ainda tá usando ele? Ah, tô. Foi precaução. Vai dar tudo certo. Beleza. Essa é a minha parte favorita de morar no Harlan. Feiras de rua temporárias, a melhor comida da cidade e música boa. É, bem legal. O que você acha da Rio Morales? Vai botar nela? Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. São habilidades parecidas, né? Reunir pessoas, educar elas, garantir que não atirem coisas umas nas outras. Tá muito legal. De nada. Desculpa. Eu devia aprender linguagem de sinais. Já praticamente dominei o espanhol. Ah, é? Desde quando? Dois pastelinhos e um café com leite. Amor, você tá preocupada com a palavra? Glória! Oi! Oi, Miles. Essa é a minha namorada, a Esther. Ela acabou de virar voluntária do Festa. Prazer em te conhecer. Com certeza a gente vai se prombar no abrigo. Ah, falando nisso? Você só vai ter turnos depois das férias. Sim, a gente abrir até lá. Como assim? Ah, não se preocupa. Aproveita o discurso da sua mãe. Eu te ligo depois das férias. Ele é um amor. Você quer ir pro comício? Quero. Ouvir a Rio vai ser uma boa distração. Cara, muito movimentado. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sou polonesa! 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 E só porque eu falei, travou? Ah, mano! Eu não acredito. Peraí. Travou, mano! Ah, tá brincando, cara. Tá brincando que travou. Travou, mano. Travou. Peraí. Vamos fechar. Mano, que bizarro. Bem na hora que eu ia elogiar, mano. Eu ia falar, pô, olha, bastante coisa acontecendo e tal, né? E não trava, pá. Pronto. Por que que eu fui falar? Gente, resetou o meu console, velho! Maluco! Maluco! Ah, não! Não, 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 não. Opa, beleza, beleza, beleza. É só pra como... Nossa, que susto, mano! Que susto! Vamos lá de novo. Mano, na hora que eu ia elogiar o bagulho, ia falar, nossa, um monte de coisa acontecendo, não trava nada e tal. Tudo liso. Não elogio mais, velho. Fico quieto. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Essa é a minha parte favorita de morar no rádio. Feiras de rua temporárias, a melhor comida da cidade e música boa. É, bem legal. Aí, isso ia ser ótimo pra última batida que eu tava fazendo. Eu devia voltar, mixar. É, faz tempo que você parou. O que você acha da Rio Morales? Vai votar nela? Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. São habilidades parecidas, né? Reunir pessoas, educar elas, garantir que não atirem coisas umas nas outras. Eu ia interagir com alguma coisa aqui, cara. Aqui. Aqui. Vai tá tocando um Rick Martin lá na frente. Boa sorte, senhora Morales. Obrigada, Tim. Olha, a Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Tô, é que é a última vez que eu vi um desses, meu pai. Onde havia o melhor sorvete até a Danal de Nova York. E a creche e o Nipper. Vai ficar tudo bem, né? Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrence. Fuxo o Florello. Enchia todo o quarteirão. Agora você é o Spider. Agora, a Roxxon tá transportando o Nufor, o combustível experimental pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é pra Roxxon. O chefe de vocês, o Simon Krieger, é o assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja a Berk. O Anderproud vai emitir. Temos um problema aqui. Perdoe, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Que cocô, hein, mano? Tô aqui. Vamos lá. Pega essa, rapaz. O Teoso tá na mão. Eita. Isso, apanha. É, eu também acho que eles são a favor da mãe dele, cara. Ele tá fazendo merda, mano. Eles também são contra a Roxxon, velho. Por que que tão brigando? Ele já deu a letra, né? Pô, não é... Não é contra você, Spider. Ele já deu a letra, né? 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 Nossa! Eu estou acessando o seu sistema. Eu te ajudo com uma ideia. Com uma ideia! E Gang, valeu por ajudar a minha mãe. Disponha, mano. Vou deter vocês e suas arminhas brilhantes! Nossa! Morri! Tomei! Não, não. Sai, 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 sai. Caramba! Caramba! Vamos lá. Agora vai dar bom. Foco, 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 foco. Foco jogando. Foco jogando me ele chegou. Não vou perder para você , Spiderman. Vou mostrar o nosso poder. Vocês atacaram um comício errado! Boa! Boa! Estamos indo bem! Eu parei vocês no metrô! Vou parar de novo! Miles, a gente chegou em casa. A Nádia vai levar sua mãe pro hospital. O quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu. Não se preocupa, estamos cuidando dela. E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que teria um reforme, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de tinkering. Ok. Eu tô acessando o seu sistema. Eu te ajudo como der. Boa ideia! E, gente, valeu por ajudar minha mãe. Disponha, mano. Disponha, meu querido! Vou deter vocês e suas alinhas brilhantes! O que foi isso? Caramba! Windows 4 O GRAM O GRAM Filho, não é como na prefeitura. Estamos bem listos. Fique onde for seguro. Entendeu? Quando eu voltar, deixo você assinar meu gesto. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Estilha. Mãe é mãe, né, cara? Miles, eu vi o que aconteceu no começo da sua mãe. Você tá bem? Cadê você? Eu tô indo pra ponte Brakewake. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só a Intinkerer. Beleza. Vou tomar cuidado. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Caramba, velho. Pelo visto, o blazer foi só um aquecimento. Ou uma distração. Ai, meu Deus! Você tá Roxxon! Vamos, vamos, vamos! Não vamos. Atirar um no outro, tá? Eita, apareceu. Estamos atrás, Uniform. Ignorem todo o resto. Se livrem dele. E peguem o quanto conseguirem carregar. Caramba, velho. Eita, bexiga. Mano, que fita! Eita! Eu vi se vi um explosão. Você tá bem? Eu tô bem, mas você viu. A Intinkerer. Uniform. Caramba! Cara, que golpe lindo esse, velho. Mano, que treta, irmão. Tem gente preta pra lá. Eu tenho que terminar isso pra ajudar aquela gente. Tem gente preta pra lá. Tem gente preta pra lá. Caramba, mano. Mano, que treta. Mano, que treta. Eu tenho que tirar as pessoas da ponte. Calma, eu te pego. Velho. Mano, que coisa mais linda, mano. Na moral. Eu tenho uma ideia. Não, não, não. Eu tenho uma ideia. Não, não. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu fiz isso. E os poderes, eu fiz explodir. Eu tenho uma ideia. Vixi. Depois da explosão, a ponte começou a... Ali estamos os outros, Spider-Man. O que a gente faz? O que está pegando? Não tenho ideia. Entendi. Oxi. Oxi. Eu não sou seu inimigo. O que estão fazendo? Ele nos salvou. O que ele faz? Eu vou gravar isso. Aí. Abaste esse celular. Disse pra baixar o celular. Chá. Não bota a mão dela. Vaza. Não vou falar de novo. Eu salvei eles. Vaza daí, cara. Ô? Como assim? Galera, só um detalhe. Vocês estão ouvindo esse barulho aí da lâmina oculta, né? Rolando o tempo todo. E isso é porque eu deixei configurado sem querer burro aí. Tá vendo? Ó. O lance de quando entra escrito, cara. Ele me notificar. Mas eu prometo pra vocês que no próximo vídeo, isso aí vai tá mutado. Beleza? Eu não consigo mutar agora. Porque o programa de captura tá rolando, né? A gravação. Pra mim, tirar isso aí. Pra eu tirar isso aí. Eu tenho que interromper. Mas já tá no finalzinho. E aí, no vídeo de amanhã, eu corrijo isso pra vocês. Cara, ele ficou invisível. E o papo da Roxo está com a gente. Eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. Você tá bem? Eu não sei. Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da destruição da ponte Bridgeway. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man. Mas a... Como chama? A bioeletricidade... Você quer café da manhã? ...custou uma propriedade da Roxo e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. Não foi isso que roubou. A Fina é a Tinkerer. Ela roubou o uniform. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não! Não é! Estou indo pra sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Eu quero o doce de coco. Se... Se... Dá pra trazer. Claro que dá. Quando eu ganhei poderes... Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo que o Spider-Man faz. Mano, o cara fica invisível. Sempre que se diz Spider-Man, você tá falando do outro. O cara solta raio. É o Spider-Man tunado. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Não, não, não. Mas Si sobre todo, pode fazer. É tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL